Fala pessoal, o que é mais fácil de vender? Facilidade ou realidade? O que seria mais fácil para mim vender, por exemplo, se eu falasse para você que eu passei no concurso TSPSEX estudando duas horas por dia, porque eu tenho uma fórmula mágica e eu quero vender ela para você? Ou se eu disser para você que a grande realidade e o grande segredo é que não tem segredo e que você tem que sentar e estudar e que mesmo você sendo bom, às vezes isso não vai ser o suficiente para você ser aprovado, quem você acha, qual dos dois discursos você acha que vão me fazer vender mais? Muito provavelmente o primeiro, por quê? Porque vender facilidade é muito melhor do que vender realidade. E aí por que eu falo isso? Porque eu percebo que muitos de vocês passam muito mais tempo procurando facilidade na internet ao invés de entender a realidade. Se você quer passar no concurso público, cara, existem algumas coisas que realmente você pode pegar o bizuco as pessoas, que realmente se você pegar um conhecimento de alguém que foi aprovado, isso pode facilitar a sua vida, mas a grande realidade é que 90% do conhecimento você só vai adquirir com o seu próprio esforço. Não tem como ninguém colocar algumas coisas na sua cabeça que você só vai ganhar com a sua experiência. Então, para de ficar procurando facilidade na sua vida e entenda logo a realidade. A realidade é que você vai ter que ralar. Você vai ter que, a duras penas, aprender muita coisa. Muita coisa você só vai conseguir aprender com o seu esforço, com a sua dedicação. E não tem como ninguém te vender isso. Não tem como ninguém te vender realidade. A realidade é você que vai descobrir. Para de ficar perdendo o seu tempo, a vida inteira, procurando facilidade. Todo mundo quer vender facilidade. Todo mundo quer vender a fórmula mágica. Isso é rentável. Todo mundo está procurando o segredo para ficar rico, o segredo para emagrecer, o segredo para passar no concurso sem esforço, o segredo para ter um relacionamento de sucesso, o caralho A4, cara. Mas você sabe o que é a realidade? O segredo é que não tem segredo. E o segredo é que você só vai descobrir com a sua própria experiência. Então, segue sua jornada. Vai pegando o bizu com algumas pessoas, com algumas referências que você escolhe. Mas 90% do conhecimento é você que vai tirar da sua própria experiência. Fera a missão!